Eu escrevi assim, Marta era muito ativa, estava sempre trabalhando, está lá em Lucas 1040. Ela aprendeu a lição, como ler aqui no Lucas 1040, porque as pessoas às vezes não tem noção. Muitas vezes a gente não é grato com o que sabe, com o que quer. A gente é grato porque aprendeu a ser grato. Ela fala assim, a gente é grato porque aprendeu a ser grato. Em Lucas 1040, decida-se, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se dela, disse o Senhor, não te importas que a minha irmã me dê esse serviço? Diga-lhes, pois, que me ajudo, Senhor. E respondendo, Jesus disse a Marta, 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 estás ansiosa e matigada por muitas coisas, mas são uma coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte. Você está muito preocupado com a sua vida, que não está percebendo a presença do Senhor Deus na sua vida, na sua volta. Você está tão afatigada, preocupada em pagar suas cotinhas, em ter um emprego, em ter um trabalho, em ter um namorado, em ter uma família, e está esquecendo de agradecer ao Senhor, que está com você todos os dias. Marta, em Lucas 40, o Senhor deu um chão de orelha nela. Aqui, ela aprendeu a servir o Senhor. Fala assim também, eu pedi, que às vezes, Jesus me corrija, para que eu possa aprender, e não pecar mais. Pastor, nós sempre pegamos uma Marta complicada, não é? A Marta desobediente, a Marta que queria a casa mais linda do que Jesus, a presença de Jesus. Isso foi lá, em Lucas 40. Aqui, em João 12, ela já, além de perceber que o Senhor é parte da vida dela, ela estava servindo o Senhor. Sem reclamar. Queria que o Senhor tenha me disse uma coisa. A gente não fica com sentimento de gratidão automático, não. A gente não ama automaticamente todas as pessoas, não. A gente não não consegue tirar de nós os meus atos de arrogância, de prepotência, de tomar nada cá, de mentira, de inveja, de falta de mocidão, de falta de caráter, de falta de cintura. A gente aprende aqui na igreja. É apanhando. É ganhando o pitaco. É o que aconteceu com o meu irmão Aleiro, com o irmão Tales, humilde. Ontem ele foi do Rio, sentiado comigo. E hoje o Senhor pensou a ele. essa Marta ela estava reclamando porque Jesus foi visitar Lázaro, Marta e Maria e enquanto Maria estava lá sentada ouvindo a palavra de Deus com Jesus, Marta estava limpando a casa. E ela chegou e falou ô Senhor, o Senhor não vai pedir meia mão para me ajudar não? Eu estou aqui trabalhando sozinha. Ô irmão, eu estou cansada. e o Senhor falou para ela boa coisa que você está fazendo, Marta. Mas Maria escolheu a minha parte. Se nós nos servimos na nossa vida hoje, você não precisa de ser, você, ninguém faz nada para você, para você ficar grato, ficar agradecido, ficar propagando que você recebe alguma coisa. Mas, você tem o dever de fazer o bem para o outro. você precisa de fazer o bem para o outro, você precisa de valorizar aquilo que você recebeu. Você tem que ficar alegre porque as pessoas não têm obrigação de saber a sua vida. As pessoas não têm obrigação de cuidar de você. As pessoas não têm obrigação de entender as suas manias, as suas mães, não. Mas, quando alguém para para te ouvir, para para te escutar, para para te ajudar, para para entregar algo dela para você, ela está fazendo não para você, está fazendo por ordem do seu. e você não percebe que, quando você recebe e é grata, você está preparada para fazer o bem para o outro. Fala-se para mim. Eu aprendi hoje que ser grato é o canal que me transforma a fazer o bem para o outro. Eu deixo de receber o bem e passo a estar preparado para fazer o bem para você. Através da minha gratidão. O Senhor abençoa um coração grato. O Senhor abençoa um coração quebrantado. E a pessoa agradecida, ela é uma pessoa amorosa. Ela traz consigo um sorriso, ela traz consigo um semblante verdadeiro, ela busca estar com as pessoas que fizeram o bem para ela. No versículo 4, que é bem irmãzinha ali, eu li agora um pouco. É sotaque da Bahia? É baiana? Tu? É baiana? Da onde? Lá de Minas Gerais? Está com sotaque de beleza. A Marta, o que a Marta fez? A Marta pegou o melhor, fala-se o melhor presente da Europa que ela tinha. Que era um perfuminho de nada. Importável lá das Arábeas daquela época. Eu fui pesquisar para não saber. Eu até peguei na internet e me vei o que significa perfum de nada. Especialidades Arábitas. Sabe por quê? Porque ele tem um cheiro que espalha para tudo e ela pegou esse perfum numa festa, quebrou ele e começou a limpar os pés do Senhor. Aqui eu vou abrir dois palestros para você. É o que nós temos muita dificuldade para fazer. Muita. Eu não vou nem descer do orto porque eu estou cansado hoje, mas eu tenho vontade de descer pertinho. Nós não damos o melhor. Nem por nosso favor. Sabe qual é o melhor que você tem? Alguém sabe o melhor da sua vida? Eu não sou profeta, eu vou falar de mim. O melhor que eu tenho com o Senhor é minha vida. Marta Delmo, o melhor que ela tinha. Ela ofereceu tudo o que ela tinha. O perfume mais maravilhoso, o mais... O perfume era tão caro que o Judas, bandido da fé, reclamou. Por que que não pegou esse... Olha para você ver hipocrisia. Por que que não pegou esse perfume e vendeu o que eu desfoto? Foi? Vou desenovar agora. Tenho que dizer. Deixa eu falar uma coisa. Quando você faz o bem, é para você. Valorize o bem que você recebe. Não fique achando que você merece mais ou merece menos. Porque o bem não tem preço. Fala assim, o bem não tem preço. Não tem preço. E Judas, ela... Ele não citou, ele não falou da gratidão da moça e da marca de ter comprado um perfume. Não foi porque ele era uma pessoa excitamente cristã preocupada com o pobre não. É porque ele queria roubar algo daquele valor. Então, o terceiro sistema hoje é esse. A gratidão te inuniza e brinda você do mal olhado e da impédia. Fala para mim assim, eu aprendi hoje que quando eu sou grato eu estou imune à inveja, à intriga e à conversa de fiada. Porque só existe brecha para inveja quando você não é grato. Eu ouvi a dizer grato, eu sou... Mais outro. Ó, me dá desculpidado, ó. O pessoal tá igual o Rio e o Rio, mas... Marta deu e o senhor deu uma chivada nela. Queria dizer, eu tô com o peado, eu vou deixar a chivada para o final. Porque eu estou pregando algo que eu fiz sentado lá na casa do meu pastor. Em cada medida que eu escrevi, eu venho colocando a nossa vida alta. Em vez das crianças, os devem, a confiança. Né? Até o cachorrinho confia na gente. Porque ele chega, fica encostar aqui lá. E sabe mais sobre o negócio que ele toma? Queridos, o Senhor é maravilhoso e eu vou continuar dentro aqui. Nós vamos chegar lá. Vamos voltar aqui no Marcos. Vamos voltar aqui no Marcos 13, 14. Versículo 5. Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E para amar contra Jesus, fala assim, e falar do mal de Jesus por ter aceito o perfume. meu filho, filha, querida do meu coração, se eles naquela época já falavam ao mal de Jesus, você acha que eles não vão falar ao mal de você? Por você ser amiguinho do pastor do apóstolo? Oi, estou descendo de novo na tarde. Você acha que eles não falam ao mal do Jesus Maria, não? Por que esse pastor prega todas as vezes que esse pastorou? Por que? Por que? Só que eu vou me lhe dar a escada. O que diz hoje é para você? Eu não me preocupo com o que falam. Se falavam de Jesus, eu falavam de mim também. Agora, de um detalhe, se falam de você, aproveitem a oportunidade de fazer o bem. Aproveitem a oportunidade de mostrar diferente daquilo que eles falam. Porque muitos de nós, as pessoas falam e a gente faz até pior. A gente fica tão tocado, tão ofendido, tão humilhado que nós fazemos pior. E outra, quem fala mais hoje? Fala assim para mim. Outra coisa que eu aprendi hoje, que a gratidão me imuniza de falar mal daquele que fez o bem para mim. A gratidão me faz como exemplo em que eu, do Cegrape, estou imune de injustiça. O que muitos de nós recebemos o nosso guião, o nosso perfume de narco, mas não valorizamos o perfume. e quando a gente exala esse perfume, a gente fala, não, eu te comprei, eu não ganhei, não. Não, foi o nome de Deus que eu já me inicia. Não, esse perfume só deu. Eu não tinha tido ninguém. O que falou? Não, foi eu que me inicia. Eu lutei para isso a vida inteira. Eu ornei, eu sinto bem. Não, filho, você orou para o Senhor, sim, bandido da fé. mas quem faz o bem é o ser humano através da ordem do Senhor. Eu, me perdoa, me desculpa, o Senhor, já tive até os seus filhos para dar com os seus, com os seus, com as suas ovelhas. Eu sinto um ministro pastor. Eu, quando eu conheci o Senhor, eu falava que o Senhor era soldado de um dia. Verdade. E, fala-se para mim, a arte de ser grato te dar oportunidade te oferecer até o que você não tem. Até o que você não tem. Porque quando você, com o coração grato a Deus, você se dispõe a ajudar, o Senhor chama a tão pior das pessoas para poder te honrar para você fazer o bem. Porque, se for levar pela visão humana, seria impossível a gente ser amigo do jeito que é e eu fazer parte da sua família e estar pegando. Porque, na visão humana, o Edilson Elante, que ele está pegando é lá. Nas outras igrejas, eu não falo não. Porque, o que ele está buscando o nome? nas comunidades. O que que ele só pega para pobre? Agora, sabe o que eles falam? É, eu morri com o pobre, porque está mudado, né? E morri com o dor. Está mais bonito? Só pode falar assim, morri com o pobre, porque agora é pobre. Ô, filho, eu estou mais rico ainda. Eu estou mais rico ainda. Porque, nada mais me interessa do que eu sempre coloco. Fala assim, meu filho, ser grato é estar satisfeito com o que o Senhor te deu e demonstrar para quem está próximo de você que você é digno de confiança para merecer algo que o Senhor mandou te dar. porque não existe nenhuma atitude, nenhum gesto, nenhuma folha, nenhum passarinho, nenhum água, nenhum pardal que vive sem a ordem do Senhor. Então, tudo que você tem, tudo que você busca, tudo que você recebe, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, é a ordem do Senhor para você. Ou você coloca o Senhor na sua vida, ou você tira o Senhor da sua vida. Não existe domingo e termo, nós estamos despegando isso todos os dias. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou sem Cristo. Não existe domingo. Eu não posso estar na terça-feira, na quinta-feira, no domingo, quando o pastor ele se prega, eu estou com Cristo. Chega na quarta, quinta, quando o pastor eu prego, eu estou sem Cristo. Não, isso não existe. Nós estamos com Cristo todo dia. A gratidão não é algo para te fazer, fala sobre mim, a gratidão não é algo para me fazer feliz quem me fez algo. A gratidão é porque eu me sinto feliz. Eu estou satisfeito, eu estou agradecido, eu não merecia tanto e quero agradecer. Eu quero registrar que o Senhor fez um milagre para mim. Queridos, antes de ver, depois que eles criticaram o Senhor, o Senhor está levando a mim. Marcos 14, esse